A música que irei cantar agora é de uma composição de Marisa Montes e Hernado Antunes. Ela é uma das mais belas canções brasileiras de todos os tempos. Ouvir essa música é um sonho de quem nunca é tarde para ser feliz. A cantora que vou cantar com ela é Marina Aquino, que fez uma impecável interpretação desta canção. Eu sou Rose Ruiz e hoje, neste canal maravilhoso, Beleza Madura, na minha amiga Ana Clarice. Com vocês, Ainda Bem, de Marisa Montes. Vem comigo! Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz para merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Que diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Você que me faz cantar Nananana 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 É O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Que diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Nananana 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 É Ainda bem Ainda bem Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém O que eu fiz Yang W ワanda Obrigado.